De 15, quando você para aí, eu vou aqui, ó, a operação começou de madrugada, tá gente? 600 agentes da Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, foram às ruas para cumprir mais de 200 mandados de prisão. Jackson Silva acompanhou tudo de perto, rodou. O comboio atravessa a ponte Rio-Niterói, rumo à região metropolitana do Rio. Um dos alvos foi esta casa no bairro Ingá, em Niterói. Senhora, abre pra gente, por favor. Abre aqui pra gente. Aqui, os policiais procuram pelo cabo Fernando Cataldo Cortes, de 36 anos. O PM não foi encontrado. Também houve buscas no batalhão de Niterói, onde o policial trabalha. O cabo é considerado foragido. Pelo menos 96 policiais militares são acusados de envolvimento com traficantes de São Gonçalo. Desde o início da operação, policiais militares e bandidos foram presos e levados para a cidade da polícia, no Jacaré, na zona norte do Rio. Os PMs agiam como varejistas do crime. Eles ofereciam diversos serviços aos traficantes, como escolta dos chamados bondes dos bandidos e até aluguel de armas, incluindo fuzis da própria polícia militar. Escutas telefônicas autorizadas pela justiça revelam uma das conversas com um policial militar, oferecendo segurança aos traficantes. O esquema foi descoberto há mais de um ano, após a prisão de um homem acusado de levar o dinheiro para os policiais. Os PMs recebiam cerca de um milhão de reais por mês. O valor era pago de acordo com a patente e a função de cada um na quadrilha. Segundo as investigações, toda semana, de quinta a domingo, os policiais recolhiam o chamado arrego, que variava de mil e quinhentos reais a dois mil e quinhentos reais para cada equipe que estava de plantão. O grupo passou a ser investigado em fevereiro do ano passado. Na ocasião, a polícia civil tentava descobrir detalhes de um crime. Na ação, os agentes abordaram o motorista em Niterói, que estava com 28 mil reais. Ele foi preso e confessou que o dinheiro era para pagar propina aos PMs do Batalhão de São Gonçalo. Os PMs escolhiam pessoas de confiança para pegar o dinheiro, mas várias vezes foram pessoalmente. Em alguns encontros, eles agiam fardados para fazer o recolhimento nas favelas em pelo menos sete bairros de São Gonçalo. Os pagamentos eram feitos em vários pontos, como padarias, viadutos, BPOs e até dentro do batalhão. Durante a operação, houve buscas em outras unidades da corporação, já que alguns policiais já tinham sido transferidos do Batalhão de São Gonçalo. Para você entender melhor essa história, vou fazer um resumo rápido aqui. Durante uma diligência, no ano passado, a DH de Niterói acabou abordando o carro suspeito onde estava aquele homem que foi preso em fevereiro do ano passado. Com ele, várias informações, 28 mil reais. E aí, numa conversa ali, ele entregou que o dinheiro era para policiais do sétimo batalhão. Mas eu imagino que os próprios delegados e inspetores da DH não imaginavam Barça e Coronel Ibs que a partir daquela simples depoimento que você vai checar e tudo mais, iria se desencadear uma operação como essa praticamente um ano e três meses depois. Porque a partir do momento que os caras investigavam, vale ressaltar com toda a dificuldade que hoje a Polícia Civil Investigativa tem no Rio de Janeiro, investigavam na raça. Ali, um por um, eles iam descobrindo cada vez mais, mais, através de quebra de sigilo telefônico. Eu fico me perguntando. Não só ali na escuta fazer segurança para bandido, mas alugar arma do próprio batalhão para bandido atirar em colega que faz operação. Alugar arma ou passar arma para bandido que vai atirar contra pessoas na rua. É inadmissível que homens que se dizem agentes de segurança transformem a segurança pública num caos como esse. É inadmissível isso. É uma conduta, na minha opinião, muito mais grave até do que do próprio marginal. Porque o Estado confia naqueles policiais. A população tenta confiar de alguma forma. Isso atinge o sentimento da população, do cidadão, no âmbito do seu sentimento de confiança no Estado, nas instituições. Então, é uma conduta gravíssima e merece uma reprimenda proporcional a essa atitude. Eu acho que a equipe da DH está de parabéns. Investigar realmente é botar luz nas trevas. A gente nunca sabe onde vai chegar a investigação. E se chegou a investigação a esse ponto, é graças à abnegação pessoal, com certeza, dessa equipe da DH, que é uma equipe excepcional. Já mostrou isso em outras oportunidades. E está de parabéns hoje. Agora, Coronel Ibs, a gente vendo nas imagens, mais uma escuta foi colocada nessa reportagem. A gente está colocando material para vocês aos poucos. Essas são imagens. Esse Fábio Cardoso, foram 100 policiais, se eu não me engano, que participaram dessa ação hoje, dos cumprimentos dos mandados de prisão. Volto a repetir, só de policial militar, 96 entre eles, se eu não me engano, mais de 10 que foram cumpridos dentro do batalhão. Agora, foram... O quê? 100 equipes. Não, querido Humberto, estou falando 100 delegados, que a gente viu a imagem do Fábio Cardoso ali cumprindo um desses mandados. Agora, Coronel, algo que se articulava dentro do próprio batalhão, que mostra as investigações, o que mostra ter um bandido deitado numa cama de policial militar dentro do batalhão. São quase 100 policiais. Isso é uma enormidade. De fato, essas investigações não podem parar aí, porque se aprofundarmos, vai aparecer mais coisa. Não é possível, pelo tamanho disso. E numa estrutura verticalizada, como é a estrutura militar, não é possível que algo desse tamanho só envolva praças. A gente está vendo nas imagens aí, as imagens estão chegando, a gente está mostrando para vocês. Daqui a pouco tem a coletiva, que aconteceu agora há pouco, no Centro Integrado de Comando e Controle. Daqui a pouco a gente tem a reportagem falando sobre essa atualização. Aos poucos, esses policiais, volto a repetir, desde as primeiras horas do dia, os mandatos estão sendo cumpridos. Aos poucos, eles vão sendo levados para a cidade da polícia. Daqui a pouco, eu vou ao vivo com os repórteres, que têm mais informações. Aos poucos, eles vão ser levados para a cidade da polícia.